Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais essa etapa da Gincana da Cidadania, projeto Geração Atitude, que hoje está aqui na cidade de Cascavel. E a escola que nos recebe com muito carinho hoje é o Colégio Estadual Eleodoro Ébano Pereira. E aqui conosco também participando os Colégios Estaduais Jardim Interlagos e professor Vitório Emanuel Abrozino. Agora que a gente já sabe quem são, de onde vêm os nossos participantes, vamos conhecer então quem são os representantes de cada uma das equipes. Neste primeiro bloco, os nossos participantes vão responder a três perguntas de múltipla escolha. Cada uma das equipes responde alternadamente a três perguntas durante este bloco. Preparados? Preparadas? Então eu começo pela equipe que representa aqui os donos da casa, o Colégio Eleodoro Ébano Pereira. Primeira pergunta para vocês de múltipla escolha. Na vida em sociedade, o que garante que as regras de conduta sejam cumpridas? Alternativa A, o pacto social? Alternativa B, a coercitividade policial? Ou alternativa C, as leis? Alternativa C, as leis? Certa resposta! Primeira participação da equipe do Colégio Estadual Jardim Interlagos, aqui conosco nessa gincana, hoje aqui em Cascavel. Preparadas? Primeira pergunta para vocês é, A Constituição Brasileira, em seu artigo 2º, afirma que os três poderes são Alternativa A, constituídos através de voto direto? Alternativa B, independentes e harmônicos entre si? Ou alternativa C, responsáveis pelos programas sociais e combate à corrupção? Independentes e harmônicos entre si? Certa resposta! Primeira participação dos nossos colegas do Colégio Estadual, o professor Vitório Emanuel Ambrosino. Preparado, preparadas? A primeira pergunta que vocês respondem neste programa é, No Brasil, o último referendo aconteceu em 23 de outubro de 2005. Nesse dia, sobre o que a população foi consultada? Alternativa A, sobre a proibição da comercialização de armas de fogo no Brasil? Alternativa B, sobre a escolha do sistema de governo? Ou alternativa C, sobre a escolha da forma de governo? Alternativa A, certa resposta! Segunda pergunta para os donos da casa, equipe que representa o Eleodoro Ébano Pereira. O que é federalismo? Alternativa A, divisão de poder entre as duas casas de lei, a Câmara Federal e o Senado Federal? Alternativa B, distribuição territorial do poder nas unidades da federação? Ou alternativa C, divisão de três vagas no Senado Federal para cada um dos 26 estados da federação? Alternativa A, não, é a distribuição territorial de poder nas unidades da federação. Está lá na página 11 do nosso Guia do Cidadão. Vamos à segunda pergunta agora, a segunda participação dos nossos colegas do Jardim Interlagos. Como se chama o número de votos correspondente ao desempenho mínimo que o partido deve ter para conseguir uma vaga no parlamento? Alternativa A, resultado eleitoral. Alternativa B, cota eleitoral. Ou alternativa C, quociente eleitoral? Alternativa C, cota eleitoral. Certa a resposta! Vamos lá, a equipe do professor Vitória Emanuel Abrazino. Segunda participação neste primeiro bloco. Qual a idade mínima que um cidadão deve ter para se candidatar ao cargo de deputado federal? Alternativa A, 16 anos. Alternativa B, 18 anos. Ou alternativa C, 21 anos. Alternativa C. Certa a resposta! Última pergunta deste bloco para os nossos colegas do Eleodoro Ébano Pereira. O Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais, as juntas eleitorais e os juízes eleitorais, juntos, compõem? Alternativa A, a justiça eleitoral. Alternativa B, o Poder Judiciário Brasileiro. Ou alternativa C, o Sistema Eleitoral Brasileiro. Alternativa A. Certa a resposta! Terceira participação neste bloco da equipe que representa o Colégio Estadual Jardim Interlagos. Os senadores são eleitos pelo Sistema Majoritário. Para que um senador seja eleito, é preciso que ele obtenha... Alternativa A, maioria simples de votos. Alternativa B, maioria absoluta de votos. Ou alternativa C, 50% mais um do total de votos. Alternativa B? Não, alternativa A. Maioria simples. O mais votado é eleito. Está na página 48 do Guia do Cidadão. Última participação agora dos nossos colegas do professor Vitório Emanuel Abrozino. A quem cabe a responsabilidade pela gestão das escolas públicas no Paraná? Alternativa A, Secretaria Estadual da Educação. Alternativa B, Conselho Escolar. Ou alternativa C, diretores e diretores auxiliares? Alternativa A. Não, alternativa C. Quem é responsável pela gestão da escola são diretores e os diretores auxiliares. Portanto, alternativa C. E desta forma, chegamos então ao final deste primeiro bloco da Gincana da Cidadania, que hoje está aqui no município de Cascavel, a escola que nos recebe muito carinhosamente, Colégio Estadual Eleodoro Ébano Pereira, também com a participação do Colégio Estadual Jardim Interlagos e professor Vitório Emanuel Abrozino. É um instante só, a gente vai para um rápido intervalo e já já estaremos de volta. Música 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 Música